O assalto foi na madrugada de quarta-feira, com os bandidos interceptando os ônibus que levavam compristas para o Paraguai. A Polícia Rodoviária Federal registrou ocorrência como relato policial rodoviária federal Salgueiro, chefe do núcleo de policiamento da Delegacia de Cascavel. De acordo com relatos, por volta das quatro horas da madrugada, dois ônibus de turismo que seguiam o sentido Foz do Iguaçu, levando compristas, foram abordados logo após a ponte do Rio Iguaçu. A abordagem se deu no momento em que um caminhão trafegava em baixíssima velocidade sobre a rodovia e, na tentativa de ser ultrapassado, ele acabou fechando os dois veículos. Na sequência, cinco homens, utilizando roupas amarelas, provavelmente para serem confundidos com trabalhadores da rodovia, adentraram nos dois veículos, portando armas de fogo e obrigaram os motoristas a se dirigir a uma área de mato na zona rural do município de Boa Vista da Aparecida. A partir daí, fazendo uso de violência grave e ameaça, os ocupantes dos dois veículos tiveram seus pertences roubados por esses criminosos. A Polícia Militar de Boa Vista da Aparecida e Capitão Leandro das Marques atenderam à ocorrência. De acordo com o boletim das equipes da Polícia Militar, as pessoas assaltadas não quiseram fazer os registros individuais dos pertences que foram roubados. Essa prática é muito comum na região, pois sabemos que é uma rota para o município de Foz do Iguaçu e divisa com o país vizinho, o Paraguai. Essas rotas são utilizadas por compristas, contrabandistas e descaminheiros que, por muitas vezes, fazem essas viagens transportando grande quantidade de dinheiro para fazer compras de produtos no Paraguai e revendê-las irregularmente no território nacional. Normalmente, esses assaltos são bem-sucedidos, uma vez que as próprias pessoas que são agredidas, assaltadas, não fazem questão de fazer os registros, uma vez que, às vezes, também estão cometendo um crime de descaminho ou de contrabando. Quadrilhas especializadas agem na nossa região, especialmente na região de Ubiratã e Campo Mourão. Um dos passageiros enviou um vídeo para as redes sociais falando sobre o assalto. Aí, galera, no meio do mato, nós fomos assaltados. Uma hora e meia dentro do mato já, só mato. Consta que, em uma semana antes, o mesmo ônibus teria sofrido outra tentativa de assalto, oportunidade em que foi alvejado por vários tiros.